Vamos tocar o símbolo do próximo. O do seguinte. A Pocinas não seguiu. Exato, exatamente. Ora bem, eu disse, era a tal informação que eu tinha que transmitir. Também está ali o álbum, o nosso álbum. Que, aliás, hoje, quem comprar o álbum tem... Acho que é só hoje, é só hoje. Até dia 12. Até dia 12 quem comprar o álbum tem direito a dois convites para a nossa festa de aniversário no Salão Brasil, no dia 12. É só um bilhete? E os dois são naquilo. E três de sete. E dois de sete. Estes três anos é muito. Algumas coisas vão passando. E umas ficam atrás não. Esta música se chama Sred Pony. Sim. Não faz o pão. Não faz o pão. Não faz o pão. Música Música Let's sing, let's sing in good old days Mhmmm, well let's just bring them back Música And hear them all high-five stereos Música What about a blue moon, well let's find the last year Música What about a blue moon, well let's find the last year Música Are you ready my boys, for the tenth party pitchdown Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.